Olá, eu sou o Daíl Rodrigues, professor do Departamento de História da Unicamp, diretor do Arquivo Edgar Aronhoa, da mesma universidade. Queria falar um pouquinho aqui da importância da preservação da memória dos movimentos sociais no Brasil. O Arquivo Edgar Aronhoa foi constituído em 1974, a partir do núcleo documental inicial ligado à atuação política do Edgar Aronhoa, mas, desde então, a gente foi incorporando acervos de diversos movimentos sociais que atuaram, que tiveram muita importância na história do Brasil nos últimos anos. Dentre os vários acervos que nós preservamos, eu quero sublinhar aqui a importância dos acervos ligados aos movimentos LGBT. Nessa documentação, vocês encontram registros muito importantes, desde o final da década de 70, passando, portanto, pelo fim da ditadura, incorporando acervos produzidos ainda na reabertura política e depois na expansão da democracia nas décadas de 90 e nos anos 2000. Entre os vários fundos que compõem essa documentação, que eu estou chamando aqui de acervos LGBT, a gente tem o Grupo Somos, Triângulo Rosa, Paulo Ottoni, João Mascarenhas. Aqui, no caso de Campinas, a gente tem o Grupo Identidade, que é um coletivo muito importante, que é uma atuação muito bonita na conquista de direitos aqui na região de Campinas, na denúncia da homofobia, da transfobia e na conquista de cidadania. Além disso, a gente tem também o acervo do moleque, que é muito importante para a identidade lésbica, para as lutas das lésbicas aqui da região. Mas, de modo geral, eu queria sublinhar o que é importante a gente preservar esses acervos. Esses acervos, eles contam a história da cidadania no Brasil, a cidadania da população LGBT. Como é que ela foi se construindo, as idas e vindas dos movimentos, a multiplicidade dos movimentos. Eu acho que é muito importante a gente preservar vários fundos, porque esses movimentos, eles não são monolíticos. As perspectivas sobre cidadania, sobre direitos, elas são múltiplas, elas estão referenciadas na experiência concreta das pessoas, na sua ação histórica. Por isso, é importante preservar essa multiplicidade, porque eles pensam o país a partir de perspectivas concretas, como qualquer outro grupo social. Eu acho que essa é uma das vantagens da gente ter dentro de uma mesma instituição vários fundos referentes a esses movimentos, que eu estou chamando aqui de uma forma um pouco genérica, talvez, de movimentos LGBTs. Eu acho que é importante também, do ponto de vista da preservação, garantir o direito à memória, porque a gente sabe que uma das formas de efetivação da homofobia, uma das formas de manifestação da homofobia, da transfobia, da LGBTfobia, é a vontade de desaparecer com essas pessoas, de apagá-las da sociedade brasileira. Portanto, preservar essa documentação é uma forma de resistência, é uma forma de garantir o direito à memória, e o direito à memória é parte da construção da cidadania, ele é parte da agenda de direitos humanos. Ou seja, a gente oferece para a sociedade brasileira uma forma de enxergar o protagonismo político dessas populações na expansão da democracia, na construção da democracia no país. Além disso, a gente sublinha também a importância de preservar materialmente essa documentação, porque, muitas vezes, vários elementos desses fundos, eles são vulneráveis. É material efêmero para uso imediato, etc. Então, a partir de algumas décadas, eles começam a se desfazer. Então, a gente tem que trazer para uma instituição como o Arquivo Edgar Allan Law, onde a gente tem um laboratório de conservação e preservação, um laboratório de digitalização, para dar o tratamento adequado, para garantir a preservação desse material para a posteridade. Portanto, é uma forma de combater o apagamento da memória da população LGBT no Brasil, dos cidadãos e das cidadãs LGBTs no Brasil. Eu acho que garantir, portanto, eu repito, o direito à memória é parte da construção da cidadania desses grupos. Por isso, eu convido todos, todas, para visitar o AEL, para visitar o NICAM, para consultar essa documentação. Isso deve estar aberto ao público sempre. A gente tem que garantir o acesso à preservação, mas também o acesso a essa documentação. Portanto, essa é a nossa missão institucional. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos aos nossos acervos. Nós estamos sempre de portas abertas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.